A educação das mulheres no Brasil começou a ser discutida pouco depois da chegada de portugueses e jesuítas ao país, quando apenas meninos estudavam. Em 1561, Madalena Caramuru, homenageada com este selo pelos Correios em 2001, escreveu uma carta para o padre Manuel da Nóbrega, designado pela Companhia de Jesus para catequizar os índios. Madalena, a primeira mulher alfabetizada no Brasil, era filha de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e da Índia Moema Paraguaçu. Madalena defendeu a educação feminina, o que não era costume nem mesmo em Portugal. Até o final da colônia, as meninas estão enclausuradas, elas não saem de casa, os pais não deixam, há todo um sistema patriarcal que impede a ascensão das mulheres ao espaço público. Durante o século XIX, você tem a possibilidade, com o café, com o advento do café, dessas meninas irem para as cidades que estão sendo formadas, as cidades são formadas em torno, inclusive, das estações de café, que é o Ouro Verde, que anda pelo estado, principalmente de São Paulo. E aí, o que você tem? Essas meninas chegando na cidade no século XIX, morando em pequenas cidades, o que elas vão ter? Elas vão ter acesso a um pouco de sociabilidade, a um pouco, muito pouco. Mas o positivismo vai dizer o seguinte, as mulheres têm que estudar sim, mas não estudar muito, elas têm que estudar um pouco. Para quê? Para que elas possam educar melhor as suas crianças. Na República, qual é o papel da mulher? É um papel de provedora, de mãe que educa, de mãe que não é mais a negra escrava que vai cuidar dessas crianças. É a mãe que vai fazer esse papel. E é muito interessante, porque você tem aí a educação da estética. Educação estética é essa que educa para embelezar o ser humano, mulher, para embelezar o seu filho. Seria no sentido de fazer com que a criança tivesse amor às artes, amor à música, amor ao desenho. As meninas, por exemplo, vão ter um curso que os meninos não têm, que é o curso de poericultura, né? O que é poericultura? Aprender a dar banho na criança, aprender a trocar a fralda, limpar o ouvido, enfim, todos esses atributos, que eu não diria nem se são atributos, mas designações que as mulheres vão ter. Até o final do império, o trabalho manual é trabalho de escravos. É considerado uma coisa degradante. E a partir da Primeira República, o trabalho manual é visto como uma coisa positiva. Então, você tem a noção higienista, você tem a educação física, que vem forte nessa época. As mulheres vão ter acesso à educação física. Até então, o corpo era reservado, resguardado. A partir desse momento, elas vão também fazer ginástica. Para quê? Para parir melhor. Não é para ficar bonitinha, como é hoje. Não é para ficar, mas para serem boas mães. Boas mães em termos de vitalidade corpórea. Na Primeira República, as meninas são aceitas nas escolas onde só estudavam meninos. Mas cada grupo tem o seu próprio currículo. Agora, é interessante também observar que essas mulheres vão viver separadas dos homens. A arquitetura dessas escolas, elas vão muito em cima de um planejamento em que você separa meninas para um lado e meninos para o outro. Há todo um medo da sexualidade. Sexualidade que não é nem falada nessa época. É também no século XIX que surgem as primeiras escolas voltadas exclusivamente à educação das meninas. Uma das mais importantes foi o Colégio Florenci, criado em Campinas pela alemã Carolina Florenci. A escola da Carolina Florenci, que é de 1863 e fica até 1913 em Jundiaí, é uma escola que tem um grande objetivo. Trazer tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha em relação aos métodos intuitivos, aos métodos que ultrapassavam apenas o ensino de ler, contar e escrever. E aí, então, ela vem para cá e funda essa escola. Ela só podia trabalhar com meninos, porque era proibido mulheres abrirem escolas para meninos. E ela, quando funda essa escola, o objetivo dela é trazer um pouco de geometria, anatomia, pinturas, piano. Então, nesse espaço, o que elas fazem? Peças de Molière, elas fazem, cantam músicas clássicas, Schubert, Mendelssohn. Essas meninas vão visitar fábricas. Por exemplo, aqui em Campinas, nós já tínhamos a fábrica de chapéu. Elas vão lá visitar, ver como é feito o chapéu, como é construído. Então, é essa lição de coisas que elas vêm para depois poderem agir. As mulheres estudaram com o objetivo de ser boas mães, mas também de se transformarem em professoras, em diretoras de escolas, em filântropas. Então, veja, isso que está acontecendo em Campinas, no Império, com os imigrantes, vai chegar para a elite de Minas, de São Paulo e do Rio, na Primeira República. No Brasil, na maior parte do século XX, havia mais homens alfabetizados do que mulheres. E os níveis de escolaridade masculina eram sempre mais altos. A situação começou a mudar quando as alunas do magistério passaram a ter o direito de prestar vestibular. No final do século XX e neste início do século XXI, as mulheres são maioria a partir do ensino médio e na graduação, e tem o maior número de bolsas de mestrado e doutorado no Brasil.